E aí pessoal, tudo bem com vocês? Alessandro daqui e hoje eu vou mostrar pra vocês 5 exemplos de grooves pra vocês aplicar o pivô. O pivô, pra quem não sabe, são duas notas rápidas com pé, ok? Que nós aqui no Brasil conhecemos com pivô. Então eu vou mostrar pra vocês 5 exemplos de grooves pra vocês estudarem o pivô. Vamos lá? 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 Vamos lá?